Mata-mata em equipe Black Ops, armas destravadas Blackjack executado Blackjack executado Blackjack executado Tchau, tchau. Apagado. Apaguei aqui de ruído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Neutralizado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Apagado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Profes morto em ação Vante aliado a caminho Brackjack morto Brackjack morto Rúi morto em ação O que é isso? Ameaça neutralizada. Estrebatura disponível. Vitoria à vista. Continue mirando. Préfico é fechado. Inimigo abatido. Relógio da missão parando. Relógio da missão parando. Não é mais. Aprocione. Exatamente como planejado. Bom trabalho. Cliente liquidado. Abandonando o local. Matei o Kemper. Mais um dia e mais uma vitória. 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 Mais um dia e mais uma vitória.